Joga o cabelo, balança o ombro e põe a mão no joelho, deixa que nós sarra Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas Joga o cabelo, balança o ombro e põe a mão no joelho, deixa que nós sarra Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas Joga o cabelo, balança o ombro e põe a mão no joelho, deixa que nós sarra Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas 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 Joga o cabelo, balança o ombro e põe a mão no joelho, deixa que nós sarra Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas Joga o cabelo, balança o ombro e põe a mão no joelho, deixa que nós sarra Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas 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 Hoje ela se perde no Mandelão das quebradas